Olá, tens em mãos a Bíblia, ela é fonte que sacia a nossa sede infinita de Deus. Dela bebemos sem esgotá-la e podemos voltar a ela todos os dias com alegria, sabendo que sua torrente não seca. Como fonte perene, sempre deixaremos mais do que podemos tomar. A minha alma tem sede de vós, minha carne vos deseja como terra sedenta e sem água. Tens em mãos os livros sagrados, eles são floresta de biodiversidade infinita, de significados e de densidade de sentidos. Como numa selva obscura, nela não nos adentramos sozinhos. Contamos sempre com a orientação milenar da mãe igreja que a tem meditado, estudado, vivido e testemunhado até o sangue. Ensinai-me a viver vossos preceitos, quero guardá-los até o fim. Tens em mãos a escritura. Com a sagrada tradição, ela é um rio que tem sua nascente em Deus e nele desemboca. Esse rio caudaloso é formado pela vida de inumeráveis gerações que ouviram a palavra de Deus, agravaram no coração, a viveram com alegria e a transmitiram com o próprio testemunho. Transborda em toda a terra o vosso amor. Ensinai-me, ó Senhor, vossa vontade. Tens em tuas mãos o juízo de Deus. Com a espada que penetra fundo na alma, separando articulações e nervos, a escritura julga nossas atitudes e faz a separação entre o pecado e a graça, entre o bem e o mal. Ela tira as máscaras, desnuda as aparências, provocando uma salutar e purificadora dor. A escritura provoca a crise, ameaça e adverte com a perdição, corrige com misericórdia e firmeza. Mostrais assim quanto sois justo na sempeza e quanto é reto o julgamento que fazeis. Tens nas tuas mãos as palavras que contêm a palavra. Por isso estás diante do oceano profundíssimo, no qual a inteligência não fica bloqueada, mas no qual pode imergir com trepidação e assombro. Como oceano profundíssimo e vasto, as palavras preenchem a razão humana e a superam com suas imensas riquezas. Tão impossível como sorver o oceano inteiro, assim também é a imensidão dos mistérios presentes nestas palavras. Como anseio pelo vosso mandamento. Tens em mãos o Antigo e o Novo Testamento. Contendo coisas novas e antigas, os dois testamentos formam uma unidade incendível. O Novo Testamento está oculto, prefigurado no Antigo, e o Antigo se torna claro e patente no Novo. Vossa palavra é minha herança para sempre, porque ela é que me alegra o coração. Tens nas tuas mãos as leituras proclamadas na liturgia. Elas são mesa abastecida com generosidade pelo divino hóspede, que depois de bater e entrar pela porta por ti aberta, serve o pão da vida eterna que é ele próprio. Nutrido, como tecido por ele, podes ainda deleitar-te com sua doçura e delícia. Como é doce ao paladar vossa palavra, muito mais doce que o mel na minha boca. Tens nas mãos um tesouro. Cabe a ti recebê-lo com gratidão e com alegria partilhá-lo. Tens nas mãos um tesouro.